Fala gurizada, começando mais um vídeo aí pra vocês Dessa vez, vamos falar, meu amigo, de um ômegão Eu nunca vi um ômega tão liso que nem esse, velho Não, olha o naifes desse carro Vem! Com nada, com nada Ó, e tem um caracol ali dentro, cara Acabei de gravar um videozão aqui pra vocês dessa joia, cara Eu tô besta ainda, o bicho brilha demais, cara Desse corcelzão pra vocês, tem aí no canal, vou deixar no card aí E vamos falar agora do ômegão Cara, pensa num carro alinhado, velho Olha isso Vou fazer um 360 pra vocês aqui Tô aqui em Naviraí Fazendo os vídeos aqui que eu tô desacreditando, cara De uns carros muito top que tem por aqui Olha só esse carro Muito origem Homem de Deus, eu sei que esse aí você não faz Pix Mas esse aqui Se o povo vim Eu tô ligado que tem muita gente que é apaixonada por uns bichos com os motorzões De 4.1 Não, você não tem base Como que é? Pouca quilometragem Como que é andar num bicho desse? Nossa, assim É igual andar num carro novo Não tem vibração, não tem barulho Anda Nem nos trilhos que fala, né? Nem nos trilhos Ele tem o prumo dele Cara, originalzinho Originalzinho Nunca fez pintura, funilaria assim Cara Não, olha esse aqui Meu pai Tem base, um negócio desse Olha como que tá lisa essa lateral aqui Cara, eu gosto de ver esses carrinhos antigos assim Que ano que ele é? 1998 Esse é o último Aí depois já veio o australiano V6 Depois desse aqui já é o V6 Caraca do céu, bicho Olha só Calçadão com os pneuzão zero Pega muita estrada com ele? Vezes quando? A gente vai nos encontros Eu fui em Ponta Porã Vou aqui em Dourados com ele Em Carapó Aqui mais perto de Juti Que é a minha família dali Dá umas voltinhas Dá umas voltinhas com ele de vez em quando Olha aí, as rodinhas original Calçadinho com os 1,95, 65 Que coisa linda, cara Olha só Mostrando aqui a parte da frente dele Meu Deus do céu O tamanho desse capu, cara Vamos mostrar o cofre Eu acho que, cara Essa parte desse cofre aqui Quero ver que ele não chona Olha as lanternas GM GM de que? De Gabriel Molinari? Cara, olha o tamanho desse motor Ô, que carro selado, cara Olha os adesivos original Você não tem base Vamos ver a partida Olha a partida Ó, a forração aqui É, esses detalhes Ó Esses detalhes que é difícil de ver, né, cara? Ah, pega Olha aí Olha o relógio É um carro assim que você não faz média pra andar, né? Não, nem dá Nem dá, né? Porque senão Mas é média a gente deixa ele na garagem guardado, né? Mas ele faz uns 3,5 aqui na cidade 3,5 na cidade? 4, 3,5, 4, dependendo do jeito que a gente anda Nossa Senhora O que você tem o Corsair ali Que eu sei o motorzinho do Corsair é econômico É, nós fomos pra Mambai com ele no encontro que teve E ele fez 17 km com litro 17 km com litro? Nossa, e nem é injetado o carro, cara Esse aqui na estrada ele faz 9 Aqui dentro da cidade ele já faz um pouquinho mais 9? Tá parecendo o meu Palio que chega nos seus 11 aí No pau da goiaba É um carrinho que a gente, assim Não adianta você pensar em consumo, né? É Tem que pensar no conforto Sim Mas desliga aí que, pelo amor de Deus A gasolina tá cara demais Cara do céu É, realmente é um carro que você tem que curtir ele Curtir Não é? Dá uma voltinha de vez em quando O propósito dele é dar uma volta É sentir um motor Cara, isso aqui Tração traseira Meu Deus do céu Dia de chuva é a bagunça E ainda, olha só O teto solar Caraca E automático ainda Pra gastar mais É mesmo? Tá de brincadeira Se fosse manual você consegue controlar Você anda um pouquinho melhor Mas o automático você Olha, cara Interna do bicho Esse volante é tipo do Do Camaro É, do Camaro Tem a gente tem guardado O original, né? Tem o original dele também Ó, massa Tipo o do Camaro Com os detalhes amadeirados, né? Aí, ó Tem uma amadeirada É, tem uma amadeirada ali no console Camiozinho automático Vidro nas quatro Teto solar, cara Olha isso Teto solar elétrico O carro é zero O carro é zero A maioria dos detalhezinhos assim O carro tem Olha só, cara Meu Deus do céu Tem base Tem um negócio desse Piazado Ó, as luzinhas acesas de cortesia lá Que massa Bonito, hein? Bonito demais E o mais gostoso desse aqui Deve ser andar nele Não Não Andar nisso aqui É fora de base Essa aqui é aquelas anteninhas automáticas também? É, eu tô sem o relé do automático Mas ela tem um botãozinho aqui que ela ergue É ou nada? Ui Rapaz do céu Ela tem um relé, né? Que a hora que você liga o rádio, ela liga E como não achei o relé A gente deixou ela no botãozinho Meio que você sobe e desce e... A hora que eu vou andando eu subo ela Como se fosse um vidro É, como se fosse um vidro Caraca, que da hora Da hora pra caramba, cara Fica... O câmbio é automático Mas a antena é manual Porta-malas enorme também Meu pai amado Cabe o 147 aqui dentro, homem Olha só Um subzinho Pra fazer aquela cosquinha no ouvido Padrão, hein? Padrão pra caramba, olha Originalzinho Nunca tomou uma porrada Você é doido, bicho? É lindo de ver uns trens desse Alinhado assim, cara Olha a lanterna também GM Coisa linda de ver Né? Um aerofório aqui Né? Só pra dar aquele charmezinho Na traseira dele A bandeira do Brasil Que não pode falhar, né? Copa do mundo Tá aí Brasilzão Tá ganhando Que massa, cara Olha a lateral do bicho Os frisos cromados Na porta, cara Inteirinho Meu pai Isso aqui é zero, cara Curti demais O que vocês me disseram? Vale um PIX aí ou não? Vale um PIX de quanto? Rapaz Eu não tenho coragem de entregar ele Pro nosso 38, hein? Olha Meu Deus do céu Eu tô vendo que o povo já vai me chamar aqui Me passa o contato do homem Rapaz Valeu Muito obrigado aí Por mostrar essa Essa joia também Pô, é um carro difícil de ver assim nesse estado Vamos falar É difícil ver um corcel? É É muito mais difícil Mais um desse aqui também Tem vários Mas desse Nesse estado de conservação É difícil Top demais, meu amigo Gurizada Vocês não estão inscritos Se inscreve aqui Deixa aquele like Mais um vídeo da hora aí pra vocês Sempre trazendo as joias Que tem aqui pelo nosso Mato Grosso do Sul, né? Abração Fiquem com Deus E é nóis Tamo junto Fui